Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Essa passagem diz o seguinte. Então, os justos resplandecerão como o sol no dia de seu pai, no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma passagem, continuação do Evangelho de Mateus. Estamos já no capítulo 13, versículo 43. Como os nossos ouvintes já sabem, nós estamos fazendo um estudo criterioso, com bastante calma, do Evangelho de Mateus. Esse estudo começou em janeiro de 2017. Nós estamos agora em março de 2020. O Evangelho ainda estamos no capítulo 13. Nós estamos estudando com bastante cautela, versículo a versículo. Às vezes, agrupamos um ou mais versículos por causa da questão do sentido. Mas, o nosso objetivo é aprofundar e não correr com esses ensinamentos. Então, vamos com bastante calma. Já esse programa é o número 167. Olha só, em 13 capítulos, nós já conseguimos fazer 167 programas, demonstrando aí a nossa vontade de fazer um estudo mais criterioso. Uma passagem interessante aí é Os justos resplandecerão. É a passagem de Provérbio, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Baseado nisso, o judeu já tinha essa ideia, que estava lá nos Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que trazia essa questão do justo. Da aurora, do brilho, de resplandecer. Jesus usa muito o Velho Testamento. Ele traz muito passagem do Velho Testamento para deixar para todos nós os seus ensinamentos. Algumas pessoas gostam de menosprezar o Velho Testamento, dizendo que o importante é o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento é repleto de informações muito interessantes, muito boas. Temos diversos profetas falando coisas interessantíssimas. E Jesus se valeu do Velho Testamento para fazer várias aceitações. Então a gente não pode desprezá-lo. Nós temos que ter o cuidado de fazer a separação do joio e do trigo, porque, claro, nós vamos encontrar muitas passagens que se referem à história de um povo e não a mensagem que vem das esferas superiores. E aí, sabendo fazer essa separação, a gente vai encontrar realmente tudo com muita qualidade. Toda a parte ética e moral é muito boa. A parte que diz respeito às atividades civis, à questão política da época, isso não nos interessa. Interessa como cultura, para entender, muitas vezes, o contexto da coisa. Mas não para trazer para os dias de hoje, como ensinamento. Assim, moral e ético. O importante é a parte moral e ética que Jesus nos trouxe. Vamos continuando. Daniel, no capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mais uma passagem do Velho Testamento que fala sobre essa questão do resplandecer. Talvez a ideia aqui, gente, que está expressa na qual usada a ideia do sol, vise ao raiar da aurora, depois da noite longa e escura. Porque é bonito, quando surge a aurora, o sol aparecendo, é muito bonito. O sol, ao romper a aurora, vai brilhando cada vez mais intensamente, até ser dia perfeito. É, assim, o crescente da luminosidade para a Terra. O caráter do dia será a justiça perfeita, sem a mistura da maldade e do joio, o qual traz iniquidade e discórdia. É essa visão do amanhecer. Depois de uma noite escura, depois das trevas, surge o sol e ele, conforme ele vai subindo, mais luminosidade ele vai apresentando, mais ele vai nos aquecendo. Nós podemos olhar por esse aspecto, entender por esse aspecto essa passagem do Cristo também. Outro sim, minha gente, assim, quando isso ocorrer, há de se cumprir a transformação dos verdadeiros discípulos segundo a imagem de Cristo, acerca do que Paulo escreve lá, né, lá na carta aos romanos, no capítulo 8, versículo 9, que ele diz o seguinte, A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E ainda, e não somente ele, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênio entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Então, o predestinar aí é no sentido que todos os filhos de Deus estão predestinados a chegar à condição do Cristo, à condição de pureza. Essa é uma informação muito importante, e a gente tem que ter isso em mente, que todos nós, um dia, chegaremos à condição de espíritos críticos, seremos espíritos na condição do próprio Jesus. estamos, cada um no seu ritmo, avançando em busca da evolução espiritual. Todos nós estamos caminhando, de alguma forma. Uns mais rápido, outros menos, uns mais à frente, outros mais atrás, mas estamos todos caminhando. O tempo que vai demorar para nos tornarmos espíritos puros depende, o único, exclusivamente, de nós. Somos os responsáveis pela nossa caminhada, gente, pela nossa trajetória. Então, seremos nós os responsáveis por continuar nesse mundo de sofrimento ou avançar mais rapidamente. Não há tema mais elevado nas Escrituras do que esse que trata a glória dos discípulos verdadeiros do reino. As Escrituras citam isso com muita frequência. Essa questão da glória desses discípulos verdadeiros é um fato. O próprio Jesus fala isso com bastante ênfase sobre a glória daqueles que seguem o Evangelho, que seguem os seus ensinamentos, que caminham. Ele fala muito disso. Há um antigo refrão judaico que diz o seguinte Quando a alma sai do corpo, aquele que é deixado será como a luz do sol e como o resplendor do firmamento. Então, está no Mishah, que é um livro que tem bastante passagens são as passagens verbais, os ensinamentos verbais do judaísmo. Então, está lá. Quando a alma sai do corpo, aquele que é deixado será como a luz do sol e como o resplendor do firmamento. O Espírito é como a luz do sol e como o resplendor do firmamento. Ele emana a sua própria luz. Isso é uma coisa muito bonita. Isso falado, a gente tem que pensar que essas informações são milenares. Não são de agora. São ensinamentos antigos que falam já dessa questão da alma ao deixar o corpo. E aí tem aquela passagem. Quem tem ouvido, ouça. As palavras para ouvir não são autênticas aqui. Porque os evangelhos mais antigos provam que o texto original em Mateus não as incluía. É interessante a gente ver isso. Essa questão de quem tem ouvidos para ouvir, ouça, segundo os estudiosos, e buscando os textos mais antigos, o evangelho em Mateus não incluía isso. Os textos de Aleph, o B, o Teta, e outros códigos mais recentes, e também os diversos textos das versões latinas, também omitem essa passagem. Também omitem essa passagem. Contudo, minha gente, nota-se que às vezes esse ditado, registrado em outras passagens bíblias, contém essas palavras, onde muito provavelmente fazem parte do original. Nas outras passagens, há a possibilidade, em alguns casos, é claro, de ser texto original. Quem tem ouvidos, de ouvir ouça. Nessa, os textos mais antigos não contêm. Fomos acrescentados no período mais próximo da gente. Então, leva a crer que não é fato essa passagem, esse ditado aí. ele é encontrado em diversos outros textos das escrituras. A gente encontra eles em Mateus, no capítulo 11, versículo 15, Mateus, capítulo 13, versículo 9, Mateus, capítulo 4, versículo 9, 23, Lucas, capítulo 8, versículo 8, capítulo 14, versículo 35, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, 11, 17, 29, capítulo 3, versículo 6, 13, 22. Olha em quantos lugares a gente encontra essa mesma passagem. Esse mesmo ditado. Mas, tudo nos leva a crer que, nessa aqui específica, a gente deixa claro isso, ela é enxerto. Ela não é original. Ela foi colocada. Então, a gente tem isso como uma verdade, porque, realmente, os textos mais antigos não constam essa passagem. Esse adagio, essa passagem, vem da literatura judaica. e era constantemente usado pelos rabinos. Jesus usou essa expressão para atrair a atenção de seus ouvintes, para a importância do ensino apresentado, a fim de que entendessem seu sentido oculto, ou então, para que compreendesse bem o sentido revelado. para que os seus ouvintes, para que os seus ouvintes compreendessem totalmente as implicações de seu ensino. Precisamos ser diligentes, buscando entender, aplicar e seguir as palavras de Jesus, porquanto ele elaborou temas eternos. Jesus falou sobre coisas eternas, sobre coisas de fundamental importância para a nossa vida. O que Jesus nos disse são ensinamentos que nos levam à perfeição. Então, são ensinamentos eternos. Temos que ter isso em mente. Tendo isso em mente, as coisas ficam mais simples. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 43, que diz o seguinte, Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já falamos aqui que essa passagem quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não está no original. Não está nos textos mais antigos. Acredita-se que seja um enxerto. Alguém colocou isso. Mas acrescentou isso. Mas não muda o significado, muda em nada. Então, é de pouca importância. Talvez, gente, nenhum outro texto do Novo Testamento tenha merecido tanta atenção ou o uso exagerado como a parábola do joio. Foi o texto mais debatido nas controvérsias havidas na igreja africana nos séculos 4 e 5 da era cristã. Os donatistas, discípulos de donato, bispo de Casai Nigrai, século 4, que eram partidários de disciplina severa na igreja e insistiam sobre a necessidade de pureza estrita na igreja, diziam que, em vista do campo ser o mundo, não podiam aceitar nenhuma indicação de mistura de crentes e incrédulos, o trigo e o joio. fazendo referência ao trigo e o joio. Na igreja, por isso, praticava uma disciplina extremada. Agostinho, Santo Agostinho, líder do outro lado da controvérsia, sendo também autoridade da igreja africana, voltou-se contra essa seita, dizendo que essa parábola, em verdade, adverte contra disciplina radical na igreja, porquanto o mundo, nessa parábola, representa o mundo da igreja. Agostinho, e seus partidários, achavam que é inevitável misturar o joio e o trigo no seio da igreja, é claro, no seio da religião, porque tanto o trigo, que representa o que é bom, quanto o joio, que representa o que é mal, vão se misturar, porque é o mal sendo atraído para dentro das religiões para se transformar. As pessoas com má índole e tudo, elas não podem ser jogadas ao mundo e abandonadas 100%. Nós temos que, de alguma forma, levar para elas o conhecimento do evangelho, para que elas tenham a oportunidade de se transformar, recebendo informações corretas, adequadas, embasadas no evangelho, para que tenham noção do que realmente é a vida e a partir daí façam a sua reforma. Isso é fundamental. Nós não podemos esquecer isso. Então, Agostinho, nesse ponto, estava certo. Agostinho, nesse ponto, está certo. É inevitável a mistura dessas duas situações. É inevitável. O mundo é a mistura dessas duas situações. A gente não pode esquecer e tentar viver como se estivéssemos numa bolha. Nós não estamos numa bolha, numa redoma. Não estamos. Nessa controvérsia, como quase sempre, a verdade era o meio termo. E verdade que precisamos cuidar da parte disciplinar para que os verdadeiros discípulos não sejam perseguidos. No entanto, é também verdade que essa parábola não ensina nem que a disciplina não deva ser praticada nas instituições religiosas e nem que as instituições não tenham autoridade e responsabilidade para manter a disciplina. Eu fico vendo muitas vezes dentro das casas espíritas eu vou falar eu vou falar da nossa religião porque a outra religião não nos compete falar. Dentro das casas espíritas uma desordem, uma falta de disciplina, médios que faltam direto, trabalhadores que não vão, as pessoas que ficam conversando durante a palestra, que parecem que estão num clube recreativo dentro da casa espíritas sem disciplina nenhuma. Nós temos que ter disciplina. A disciplina faz parte do processo evolutivo. Casa espírita aqui é bagunçada. Como é que pode isso? A casa espírita é um templo, gente. É um templo religioso. E sendo um templo religioso tem que ser respeitado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. As pessoas simplesmente bagunçam. Parece que estão realmente num parque de diversão, num clube. Não pode ser isso. E as pessoas às vezes ficam ah, mas a casa espírita vai chamar atenção, vai falar com as pessoas. Temos que chamar atenção sim. Temos que dizer que as pessoas precisam seguir as regras da casa. Que existe disciplina sim. que precisam ser respeitados as determinações da instituição. Que ali não é um lugar para brincadeira. Temos que falar essas coisas. Nota-se também que durante a Idade Média os teólogos defendiam a aplicação da pena de morte aos hereges. Ignorando o ensino dessa parábola que não deve arrancar o joio para não suceder que também seja arrancado o trigo. Nós estamos aqui terminando a parábola do joio e do trigo. Na Idade Média a gente sabe que isso ficou muito dentro do seio da igreja a questão da pena de morte. A própria igreja queimou muita gente. Então isso era um entendimento extremamente equivocado. Vai contra tudo que o Cristo ensinou. Mas foi uma verdade que aconteceu. Infelizmente graças a Deus estamos vivendo uma outra era. Não que não tenham pessoas dentro das religiões que ainda pensem em pena de morte. a gente vê às vezes algum radicalismo mas aos poucos a gente está superando essas coisas. Interpretavam condicionalmente essa observação admitindo que há casos em que o joio pode ser arrancado sem que o trigo corra perigo. Gente a questão não é arrancar o joio sem causar perigo para o trigo é a questão do direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Diversas ocorrências na história eclesiástica da igreja mostram que realmente o trigo tem sido arrancado pelo joio isso é por discípulos falsos e violentos os quais pensam estar prestando serviço a Deus. Por que pensam que estão fazendo alguma coisa a Deus? Vamos eliminar os criminosos vamos botar pena de morte vamos usar a lei de Italião isso não é serviço a Deus gente isso é crime isso é crime às leis divinas isso é desrespeitar as leis divinas temos que ter isso em mente temos que ter cuidado com esse tipo de coisa disse Jesus vem a hora em que todo que vos matar julgará como isso tributar um culto a Deus João capítulo 16 versículo 12 Jesus já tinha dito vai chegar uma época que as pessoas vão estar matando em nome de Deus e é errado vão tributar isso a Deus está errado não é? Por meio dessa parábola aprendemos que a violência contra os homens quer seja um joio quer sejam trigo por motivo religioso não é permitida nos ensinos do Cristo por motivo nenhum na verdade ele nunca praticou violência contra quem quer que fosse mas recebeu pacientemente os maus tratos dos homens até mesmo a morte a mão deles isso é um fato Jesus foi crucificado foi surrado pancado e seguiu Paulo de Taça outro exemplo apanhou tanto tomou tanto chicotada foi soitado tantas vezes e seguiu a perseguição religiosa em todas as suas formas é contrária à vontade de Deus contrária às leis divinas a perseguição religiosa falando no aspecto religioso só o filho do homem tem autoridade para julgar só Jesus e assim mesmo a gente tem que ter noção do que está acontecendo vamos falar um pouquinho de algumas palavras-chave desses incêndios temos a palavra justo que do latim justus que significa justo reto é uma coisa interessante o cognome de José Barzabás que foi o discípulo que substituiu então justus e Matias foram os dois candidatos sugeridos como possível substituto de justos escariotes qual apóstolo a sorte caiu em Matias embora justo não fosse escolhido ter sido ele cogitado para o cargo mostra que era um discípulo maduro de Jesus Cristo a gente vê isso em Atos no capítulo 1 versículo 23 a 26 outra palavra-chave sol o maior dos luzeiros celestial da terra a principal fonte criada de energia para a terra sem a qual a vida nela seria impossível o sol em hebraico é shemesh em grego é hélios junto com a lua o sol junto com a lua também serve para o homem como marcador de tempo para medir estações dias e anos conforme está em Gênesis capítulo 1 versículo 14 a 18 o sol é uma dádiva do pai das luzes celestiais que o faz brilhar sem distinção sobre os todos os iníquos os bons conforme está em Tiago capítulo 1 versículo 17 em Jeremias capítulo 31 versículo 35 Mateus capítulo 5 versículo 45 certamente pode dizer-se que o sol louva seu magnífico criador conforme está no salmo capítulo salmo 148 versículo 3 então a gente sabe que o sol é uma estrela isso todo mundo sabe tem 1 milhão 392 mil quilômetros de diâmetro tem mais de 100 vezes o diâmetro da terra e mais de 1 milhão de vezes o volume da terra então sua distância média da terra é de mais ou menos 149 mil milhões 600 mil quilômetros olha a distância então são fatos sobre a questão do e outra palavra-chave é ouvido na Bíblia a palavra ouvido é usada muito vigorosamente em sentido figurado para representar o completo processo da audição o termo é empregado com respeito a faculdade de ouvir e daí pesar a veracidade e o valor do que é dito conforme está em Jó capítulo 12 versículo 11 capítulo 34 versículo 3 a maneira em que é expressa dá ouvidos ou inclina a ouvida usada indica que significa prestar atenção visando agir de acordo com o que é ouvido está em Salmo 78 versículo 1 86 versículo 6 e está em Isaías 51 versículo 4 abrir-se-lhe o ouvido significa que a pessoa obtém entendimento ou esclarecimento sobre o assunto está em Isaías capítulo 5 50 versículo 5 a expressão destapar o ouvido pode ter se originado do fato de que nas terras orientais a pessoa removia parcialmente a cobertura para a cabeça de modo a ouvir mais claramente tirava um pouco porque era enrolado a cabeça para ouvir mais claramente essa expressão bem como a frase revelar o ouvido refere-se a dar informação em particular ou a revelação de um segredo ou de algo que previamente não era conhecido então era assim que se usava o termo naquela época estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje eu queria só antes de fechar lembrar a todos os nossos ouvintes que estamos vivendo um momento muito delicado temos essa pandemia aí assolando o mundo o nosso país está sofrendo nós estamos prestes a ter um colapso do nosso sistema de saúde então vamos nos manter em casa vamos nos manter em prece vamos pedir a Deus pela humanidade para que essa crise essa pandemia passe o mais rápido possível que os danos sejam os menores possíveis que as pessoas afetadas possam ser o número menor possível a gente sabe que tudo isso está nos desígnios de Deus vamos confiar em Deus nada ocorre por acaso como nos disse Kardec então temos aí alguma lição dada por Deus à humanidade se observarmos a humanidade agora está obrigada a conviver em família porque estão todos dentro do próprio lar todo mundo obrigado pelo confinamento ficar nas suas casas e nós estamos num momento onde várias coisas negativas vão de alguma forma deixar de existir a gente olha que as guerras estão cessando que as pessoas estão parando de pensar nos seus vizinhos na questão de guerra para cuidar do seu próprio território por causa dessa pandemia tem várias coisas acontecendo então vamos não nos desesperar não adianta a gente entrar em desespero vamos nos manter em prece evitando sair só em casos de extrema necessidade claro sabemos que tem muitos trabalhadores que ainda continuam trabalhando que precisam ir ganhar sua vida mas vamos manter todos os cuidados de higiene que estão sendo preconizados estão sendo ensinados pelo nosso Ministério da Saúde pelos secretários de saúde pela nossa classe médica e vamos principalmente orar pelos médicos pelos enfermeiros pelo pessoal de limpeza dos hospitais que estão no olho do furacão sujeitos a essa pandemia então vamos pedir por todos eles que Jesus nos abençoe até semana que vem se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes